Oi pessoal, tudo jóia? Vou falar de uma misturinha aqui que é um super adubo e super simples de fazer. Então o que tem aqui? Cinza, carvão de churrasco, mas não depois de ser usado. E aqui também tem carvão de lenha, dá pra ver um pouquinho a diferença, ele é mais feio, vamos dizer assim. Ovo, casca de ovo e borra de café seca, não pode café, borra de café. É o suficiente pra você ter aí um super adubo e usar pelo menos de 15 em 15 dias em todas as suas plantinhas. A quantidade vai ser, pra um vaso, por exemplo, esse aqui que eu tô montando pro melão aqui, você vai usar a cada 15 dias uma colher de sopa. Então você vai espalhar por todo o vaso, vai jogar um pouquinho de terra em cima e regar na sequência. Sempre procura fazer isso durante a manhã, tá? Não no alto verão, por favor. Nesse caso, quando estiver quente, você só rega no fim do dia. Então fica aqui a dica super misturinha campeã.